Seu marino e Dona Maria vivem da agricultura em Laurentino. Em 1992, o casal teve o terceiro filho, o Tiago, que nasceu com síndrome de Down. Logo após a chegada de Tiago, a família se mudou para Rio do Sul, para que o filho pudesse frequentar a APAI. E foi lá que Dona Maria soube ano passado que, por meio de uma parceria entre a Associação e a Unidave, poderia buscar gratuitamente a Curatela, um mecanismo de proteção para aqueles que, mesmo maiores de idade, não possuem capacidade de reger os atos da vida civil. Chegou ao NPJ a informação de que a APAI tinha um grande número de alunos que necessitavam da interdição, pois a interdição faz com que eles tenham um representante legal para os atos da vida civil, e que acabavam não fazendo por terem dificuldade financeira ou até pouco acesso a essa informação. Com isso, nós fizemos contato com a direção da APAI, o professor Walter Seifert, que é o coordenador do NPJ, e foi feito um projeto de extensão na qual os alunos da APAI, que se enquadram no critério de triagem aqui da prática jurídica, viessem até aqui para que fossem atendidos esses processos de interdição desses alunos fossem feitos. Dessa forma, elaboramos um projeto de extensão, via setor de extensão da Unidave, com todo o cronograma de trabalho. Com isso, foram feitas duas reuniões na APAI, com a diretoria dela, para organizar, depois reunião com os pais dos alunos, explicando todo o procedimento e como seria realizado. E, por fim, se iniciaram os processos que ainda tramitam hoje na grande maioria deles. Com o projeto de extensão criado, Dona Maria recebeu orientações e ajuda da APAI e veio até o núcleo de práticas jurídicas da Unidave. Foi aqui que, gratuitamente, ela deu início ao pedido de curatela. Então, elas entraram em contato comigo e eu vim na APAI e fiz todo o procedimento como é preciso aqui e eles me explicaram tudo direitinho que eu fico a responsável pelo Tiago. Em agosto do ano passado, nós começamos com esses processos e eles ainda estão tramitando. Agora, em razão da pandemia, há um atraso em alguns deles, porque eles precisam de realização de audiência, de verificação, de laudo médico, mas todos estão ainda em fase de... Aliás, os primeiros processos já estão quase em fase terminal, de finalização. De qualquer forma, esse processo implica na concessão de uma medida provisória de curatela e todos eles já têm hoje, então, essa medida provisória. Então, hoje, todos esses pais já representam civilmente todos os seus filhos até a finalização do processo. Dona Maria explica como foi recebida no NPJ. Meu Deus, muito bem atendida. Não tem nada para reclamar. Muito, muito compreensivos, porque a gente também não sabe se expressar direito, né? Mas muito, muito, muito bem atendida. O professor André ressalta a relevância desse projeto para as famílias atendidas. Ele é muito importante, porque esses alunos da APAI, eles não se gerem, né? Eles não podem responder por si. Então, o processo de interdição tem esse fim, de legalizar, legitimar uma pessoa para responder por eles na vida civil. E muitos deles vinham já encontrando problema no próprio recebimento de benefício previdenciário, abertura de conta, né? Ou seja, eles não podem responder por si. Se eles não têm um representante legal, fica impossível de realizar esses atos. E já com a concessão provisória da interdição, da curatela, eles já resolvem essa situação. E depois, essa curatela é definitiva. Ou seja, para sempre, agora, os representantes vão responder por eles. O Núcleo de Práticas Jurídicas da Unidave faz parte da formação profissional do estudante do curso de Direito, onde, além da obrigatoriedade de cursar as matérias normais do curso, há necessidade da formação prática desenvolvida no núcleo. O NPJ atua no atendimento à comunidade carente, sem recursos financeiros, para arcar com custas e honorários de advogados. O professor Marcos Aurélio Zimmermann, procurador do NPJ, explica como funcionam os serviços. Aqui, com os atendimentos no núcleo de prática jurídica, é feita inicialmente uma triagem das pessoas que se dizem hipossuficientes que procuram o atendimento junto ao balcão, onde a gente tem os monitores. Eles fazem a triagem inicial para ver se se adequa aos perfis de economicamente necessitados, que têm os critérios a serem observados. Aí é aberto um protocolo, com uma consulta, e dito a ele, inicialmente, alguns documentos iniciais que ele precisa trazer esse primeiro atendimento. Agendado um dia e horário, ele vem neste dia e horário, e aí é direcionado a uma equipe de alunos que está aqui lhe aguardando para atender. Essa equipe, ela é assistida por um professor do núcleo, e esse professor, junto com os alunos, começam esse atendimento. Eles refazem essa triagem para ver se realmente ele é hipossuficiente, para atender realmente pessoas carentes e necessitadas, buscando esse auxílio, que são vários tipos de auxílio que se busca, em diversas áreas jurídicas. E aí, passado por isso, é dado, inicialmente, o atendimento ao caso. Os serviços realizados no NPJ fazem a diferença na vida das pessoas atendidas. Fundamental importância, esse trabalho que a unidade fez, tanto que ela é um diferencial de uma faculdade de direito no nosso estado, e, principalmente, no Alto Vale. E a unidade faz essa diferença através do atendimento aqui que é prestado, através dos professores orientadores, que quem faz o atendimento são os alunos com esse acompanhamento. Então, nós somos praticamente um braço da justiça, a gente procura fazer isso, e a sociedade não fica desassistida. Então, é um trabalho fantástico, ganha a sociedade, ganha o estado, e ganha, principalmente, a faculdade de direito, que prepara bons profissionais para enfrentar o mercado de trabalho ali na frente. Bom, a universidade é uma universidade comunitária, então, parte daí já é uma obrigação de ela dar um retorno à comunidade, ao município, à região, do que ela trabalha internamente, no âmbito da academia. E esse projeto de extensão, ele atinge não somente a comunidade, como, especificamente, uma parte da comunidade que necessita desse atendimento, que não teria, provavelmente, porque necessitaria de contratação de advogado, e que não encontraria, por falta de recursos, não conseguiria. Então, é o braço da universidade que vai à comunidade, especificamente, na prática, atender essa necessidade, fazer o seu papel de comunitária. E também funciona para a gente, aqui, no núcleo de prática jurídica, para que os alunos vivem, sim, situações reais e necessárias, de processos reais, com atendimentos, numa espécie de laboratório que a gente tem, que é a parte de prática do curso de direitos. Dona Maria é grata pelos serviços que recebeu no NPJ. Foi tudo de bom. De tudo de bom o que eles fizeram aqui, para a PAI, porque os especiais são especiais, mas eles são seres humanos e querem todo o carinho do mundo e tudo mais um pouco, né? Então, o que eu diria? Muito obrigado por tudo, né? Para mais informações sobre os serviços prestados no núcleo de práticas jurídicas da Unidave, entre em contato pelo telefone 3531-6003 ou venha até o NPJ. Muito obrigado. 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 Obrigado.